Salve, salve galera! E aí turma, só na paz? Galera, antes de mais nada, eu peço a você aí que não é inscrito, clica aqui nesse nome vermelho, inscreva-se e faz parte aqui do time do bem. Galera, hoje eu vou falar de um curió, na verdade um dos curiores mais top que eu já vi até hoje. Esse curió é do nosso amigo Barbosa. Barbosa é conhecido como Jacaré, Jacaré é o nosso personal. Então galera, esse curió é o curió minotauro. É um curió que está em preparação, porque agora no final de dezembro vai ter um torneio em São Paulo. E o Barbosa está preparando ele para esse torneio. Então eu peço a você que assista esse vídeo até o final e deixe o seu comentário, deixe a sua opinião do que você achou desse curió. Lembrando que esse curió está em preparação, viu galera? Ele não está totalmente preparado ainda. E lembrando que esse curió minotauro já trouxe muito troféu aqui para Brasília, viu? Esse curió é danado. A estante lá do Jacaré está lotada de troféu do minotauro. Então, acompanha esse vídeo até o final, né? E deixe a sua opinião. Vê o que você acha desse curió. Porque na verdade, na minha opinião, cara, o curió é pancada. Beleza? Deixe a sua opinião. É nós, estamos juntos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL